Então volta Enquanto o meu figão de meu coração Vou morrer desse rosa o outro de paixão Se elas não voltarem eu vou dormir na mesa Um copo de uísque e cerveja na mão O cheiro derramando em meu coração Sofrendo por você vivendo no sufoco Hoje a minha vontade é embriagar Passar a noite inteira na mesa de bar Se eu estou sofrendo é por causa dela Vivendo na carência, tristeza e na dor Com o peito, coração que sofre de amor Se eu dormir na rua é por causa dela Então volta Enquanto o meu figão de meu coração Vou morrer desse rosa o outro de paixão Se elas não voltarem eu vou dormir na mesa Então volta Por que essa sofrência vai me acabar Eu já dormi na rua e acordei no bar Sonhando com você e te amando a noite inteira Um copo de uísque e cerveja na mão Enchendo e derramando em meu coração Enfrendo por você vivendo no sufoco Hoje a minha vontade é de embriagar Hoje a minha vontade é embriagar Passar a noite inteira na mesa de bar Se eu estou sofrendo é por causa dela Vivendo na carência, tristeza e na dor Vivendo na carência, tristeza e na dor No peito, coração que sofre de amor Se eu dormir na mesa é por causa dela Então volta Enquanto o meu figão de meu coração Vou morrer desse rosa o outro de paixão Se eu dormir na rua é por causa dela Então volta Enquanto essa sofrência vai me acabar Já dormi na rua e acordei no bar Sonhando com você e amando a noite inteira Então volta Enquanto o meu figão de meu coração Vou morrer desse rosa o outro de paixão Se eu dormir na rua é por causa dela Sem ela não voltar eu vou dormir na mesa Então volta Enquanto essa sofrência vai me acabar Já dormi na rua e acordei no bar Sonhando com você e te amando a noite inteira Obrigado meu amigo Zanita Dá pra ver no céu Que você nasceu pra mim Sem você não sou feliz Você é tudo o que eu preciso Você fala que já me esqueceu Que seu amor não sou eu Vai maltratando o seu coração Você inventa Você inventa Diz que não pensa em mim Fala que não tá afim Dá pra ver em seus olhos Dá pra ver no céu Que você nasceu pra mim Sem você não sou eu Sem você não sou feliz Você é tudo o que eu preciso Então vem Fala que eu sou seu amor O homem que você sonhou No futuro encontrar No futuro encontrar Você fala que já me esqueceu Você fala que já me esqueceu Que seu amor não sou eu Vai maltratando o seu coração Você inventa Você inventa Diz que não pensa em mim Fala que não tá afim Dá pra ver em seus olhos Dá pra ver no céu Que você nasceu pra mim Sem você não sou eu Sem você não sou feliz Você é tudo o que eu preciso Então vem Fala que eu sou seu amor O homem que você sonhou No futuro encontrar Dá pra ver no céu Que você nasceu pra mim Sem você não sou eu Sem você não sou eu É tudo o que eu preciso É tudo o que eu preciso Então vem Fala que eu sou seu amor O homem que você sonhou No futuro encontrar Coração chão na dor Lá eu que eu preciso Eu sou o nosso Lá eu que eu resolvi Lá eu que eu sei Lá eu que eu somos Ela e outro santo, senhor Nadinho Amor não é segredo entre a gente E o meu tempo não é recente Você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento pendente Precite embasar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que me chamava Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que me chamava Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que me chamava Um apelido carinhoso, mas difícil de esquecer A Newton Santos ou Chonadinho Ouçou na vida Novo CD para todo o Brasil O céu e o mar Você e eu Meu coração Sempre será seu E até meses e outras Então eu vou te amar E até meses e outras Eu vou te amar Deus, o mar Você e eu Nós dois A navegar Mar aberto, céu azul Deus está com a gente Vem o que vier A luz ilumina O nosso destino Fica comigo Tudo fica triste sem você aqui Te amo, te quero Só você que me faz feliz Eu te quero mais que tudo O meu presente do céu Mas quando vejo a sua boca Eu sinto o sabor de mel Deus e o mar Deus e o mar Você e eu Meu coração Sempre será seu E até meses e outras Vida eu vou te amar E até meses e outras Vida eu vou te amar Deus e o mar Você e eu Nós dois Ao navegar Mar aberto, céu azul Deus está com a gente Vem o que vier A luz ilumina O nosso destino Fica comigo Fica comigo Tudo fica triste sem você aqui Te amo, te quero Só você que me faz feliz Eu te quero mais que tudo O meu presente do céu Quando vejo a sua boca Sinto o sabor de mel Deus e o mar Deus e o mar Você e eu Meu coração Sempre será seu E até meses e outras Vida eu vou te amar Até meses e outras Vida eu vou te amar Deus e o mar Deus e o mar Deus e o mar Você e o mar Você e eu Meu coração Meu coração Meu coração Sempre será seu E até meses e outras Vida eu vou te amar E até meses e outras Vida eu vou te amar Eu sei lá E o de Santos O chandadinho É essa da minha música nova Para todo o Brasil Agora puxa o paredão, menino É chato Quando a gente briga por qualquer besteira O coração em paz vira uma guerra A gente vai se machucando plenamente Eu sei que às vezes o confado de tudo sou eu Sempre falo que é você e você fala que é eu Que tô te provocando com minhas loucuras É bom quando estamos de boa juntos e amando Mas quando eu tô sozinho todo instante ligando Só pra te falar amor que eu te amo Eu sei que todo dia a gente se vê na escola Na aula não tem tempo a gente estudando pra prova E no intervalo o tempo não dá Vem mais um dia E eu agoniado pra passar ligeiro Que vem ao final de semana Chegue o domingo Pra ir pra sua casa ficar com você É já Quando a gente briga por qualquer besteira O coração em paz que sabe de alguma guerra A gente vai se machucando plenamente Eu sei que às vezes o confado de tudo sou eu Sempre falo que é você e você fala que é eu Que tô te provocando com minhas loucuras É bom quando estamos de boa juntos e amando Mas quando eu tô sozinho todo instante ligando Só pra te falar amor que eu te amo Eu sei que todo dia a gente se vê na escola Na aula não tem tempo a gente estudando pra prova E no intervalo o tempo não dá Vem mais um dia E eu agoniado pra passar ligeiro Que vem ao final de semana Chegue o domingo Pra ir pra sua casa ficar com você Vem mais um dia E eu agoniado pra passar ligeiro Que vem ao final de semana Chegue o domingo Pra ir pra sua casa ficar com você Ailton Santos Ombudionativo 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 Música Feito um que sol quebrado sem poder brilhar Uma tempestade em campo d'água fez a gente separar Agora só resta lembrança de uma paixão Por conta de algumas mensagens logo de manhã Um dia mais de duzentas curtidas ela desconfiou Entrou no quarto tão devolta ela me falou Você está com outra, isso não é fã Para de mal e fala Quem é essa aí, você jura que é santa, mas tá me traindo Você está com outro, isso não é fã Para de mal e fala Quem é essa aí, você jura que é santa, mas tá me traindo A moça do Instagram Lá Tinha mais de duzentas curtidas ela desconfiou Entrou no quarto tão devolta ela me falou Você está com outra, isso não é fã Para de mal e fala Quem é essa aí, você jura que é santa, mas tá me traindo Você está com outra, você jura que é santa, mas tá me traindo Você está com outra, você jura que é santa, mas tá me traindo Você está com outra, você jura que é santa, mas tá me traindo Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar comigo com um beijo de manhã E aceitar café na cama com chãozinho de hortelã Ganhar mensagem num pezinho na manhã de espuma E depois do jantar, você é minha, não é sua Eu vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você está amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão Esse zão é um milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você está amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão Esse zão é um milhão Onde você vai tirar isso? Você está amarrado aqui comigo Eu vou fazer um contrato Se liga nas clasulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar comigo com um beijo de manhã E aceitar café na cama com chãozinho de hortelã Ganhar mensagem num pezinho na manhã de espuma E depois do jantar, você é minha, não é sua Eu vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Você está amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão Esse zão é um milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você está amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão Esse zão é um milhão Onde você vai tirar isso? É vitalício Você está amarrado aqui comigo Nesse contrato da paixão Esse zão é um milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você está amarrado aqui comigo Esse contrato da paixão Esse zão é um milhão Onde você vai tirar isso? Você está amarrado aqui comigo Lá, Lúton Santos Lá, Lúton Santos Bom sorte Lá, Lúton Santos Lá, Lúton Santos No passado tempo Perdi você Eu não dei valor Ao que você ia dizer Hoje estou aqui Com a minha dor Tô na solidão No frio Sem o seu amor O mundo não é o mesmo Sem você aqui Quando chega a noite Eu não consigo mais dormir Dentro do meu peito O meu coração Gritando o seu nome Pedindo perdão Eu não dei valor Ao seu amor Depois que a gente perde A gente dá valor Lá, Lúton Santos E a dizer Hoje estou aqui Com a minha dor Com a minha dor Tô na solidão No frio Sem o seu amor O mundo O mundo não é o mesmo Sem você aqui Quando chega a noite Eu não consigo mais dormir Dentro do meu peito O meu coração Gritando o seu nome Gritando o seu nome Pedindo perdão Eu não dei valor Ao seu amor Depois que a gente perde Daí Que a gente dá valor 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 Então volta Enquanto o meu figão de meu coração Vou morrer desse rosa o outro de paixão Se elas não voltarem eu vou dormir na mesa Um copo de uísque e cerveja na mão Me encheram derramando em meu coração Sofrendo por você vivendo no sufoco Hoje a minha vontade é de embriagar Passar a noite inteira na mesa de bar Se eu estou sofrendo é por causa dela Vivendo na carência, tristeza e na dor Com o peito, coração que sofre de amor Se eu dormir na rua é por causa dela Então volta Enquanto o meu figão de meu coração Vou morrer desse rosa o outro de paixão Se ela não voltar eu vou dormir na mesa Então volta Porque essa sofrência vai me acabar Eu já dormi na rua e acordei no bar Sonhando com você e te amando a noite inteira Um copo de uísque e cerveja na mão Enchendo e derramando em meu coração Enchendo e derramando em meu coração Enfrendo por você vivendo no sufoco Hoje a minha vontade é de embriagar Passar a noite inteira Passar a noite inteira na mesa de bar Se eu estou sofrendo é por causa dela Vivendo na carência, tristeza e na dor Com o peito, coração que sofre de amor Se eu dormir na mesa é por causa dela Então volta Enquanto o meu figo de meu coração Vou morrer desse rosa o outro de paixão Se eu dormir na rua é por causa dela Então volta Enquanto essa sofrência vai me acabar Já dormi na rua e acordei no bar Sonhando com você e amando a noite inteira Então volta Enquanto o meu figo de meu coração Enquanto o meu figo de meu coração O morrer desse rosa o outro de paixão Se ela não voltar eu vou dormir na mesa Então volta Enquanto essa sofrência vai me acabar Já dormi na rua e acordei no bar Sonhando com você e te amando a noite inteira Obrigado meu amigo Zanito Lá eu tô em Santos Ou show nativo É difícil pra você Imaginar pra mim Passa a noite inteira chorando e bebendo Eu tô te esperando aqui Essa hora já não passa Aonde está você Que eu estou sozinho Sem o seu carinho Acho que vou morrer Porque você é a minha vida É a razão de tudo Seu Deus criou a terra e o céu Fez você pra mim Eu te amo Faço qualquer coisa pra te ter por perto Então vem amor Me dê a mão Vamos ser felizes É começar de novo Eu te amo Te adoro Te quero Sem você Minha vida É nada Seu sorriso Sua boca Me enganha Os seus sonhos São a luz Da mistrada Porque você é a minha vida É a razão de tudo Que Deus criou a terra e o céu Fez você pra mim Eu te amo Faço qualquer coisa Pra te ter por perto Então vem amor Me dê a mão Vamos ser felizes É começar de novo Eu te amo Te adoro Te quero Sem você Minha vida É nada Seu sorriso Sua boca Me enganha Os seus sonhos São a luz Da mistrada Eu te amo Te adoro Te quero Sem você Sem você Minha vida É nada Seu sorriso Sua boca Me enganha Os seus olhos São a luz Da mistrada A Euton Santos Ou Xonadim Ou Xonadim Os seus olhos Música Lá eu tô soltos, ponchonadinho Entre cês do seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém É nesse dia ali Justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça Mas toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Mas toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Na Hilton Santos Ou Choradinho E sei um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém É esse dia ali Justamente nesse dia Que eu não quero que aconteça Então só a amizade esqueça Mas toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Mas o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Mas toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Mas o meu peito gritando Te amo, te amo, te amo La Hilton Santos La Hilton Santos Ou Choradinho Eu vou te amo, te amo, te amo, te amo Eu vou te amo, te amo, te amo Eu vou te amo, te amo Obrigado.